Devia a carne mole ser do pobre, porque o pobre não tem dinheiro pra comprar uma chapa boa. Então pega aquela chapa que deu em época de eleição, que o vereador distribui pro povo, é uma chapa que já não corta direito. Agora, gente rico... Eu tô aqui no... Já tô no teatro, gente. Eu tô pra ensaiar, pra ver como que faz essas coisas, né? Ai, senhor, que vergonha! E daí eu parei ali na frente, já tinha algumas pessoas ali que vieram ver eu antes de começar o teatro. Gente, não deu tempo pra passar nem perfume, o povo já veio me abraçar. Que vergonha! Mas obrigado a quem veio me abraçar, né? Obrigado a todas as pessoas que vieram aqui me abraçar, já tiraram uma fotinha comigo. Só que mais tarde eu vou tirar foto com a turma também, ó. Tô em cima do palco aqui já, já ligaram a luz de ormeia, né? Eu tô me sentindo uma casa de saliência aqui. Pra não falar, coisa pior, né, querida? Porque isso aqui é um canal de família. É sim, fubá! É o canal louco de família. E aqui, ó... Quer dizer, eu tô aqui agora pra ensaiar. Vamos ver mais tarde o que que vai sair. Porque às vezes a gente planeja arroz, a hora que vai ver, sai macarrão, né, querida? Ai, acabei de sair do ensaio. Ensaiei, ensaiei, ensaiei. E encontrei várias pessoas aqui no hotel. Abraçaram eu, pediram pra tirar foto. Ai, que vergonha. Não tinha passado nem perfume ainda. Mas fiquei feliz mesmo assim. Agora eu tenho uma hora pra descansar, pra tomar um banho, pra me preparar. Daqui a pouco eu vou lá pro show. Daí é pra entrar no show mesmo. Ai, senhor. Vai dar certo. Ai, quero só ver. Ó, já tô bem banho, já tô com a roupa do Sol. Ai, gente. Meu lindo de vermelho, que tem a camisa nova, vermelha. As camisetas vermelhas do Ed aqui, andam sozinha. Agora eu tenho uma hora pro show. Falta 30 minutos pro show, 40 minutos, né? 40 minutos. Falta 40 minutos pro show. Tamo indo lá pra... Ai, eu tô nervoso. Eu tô com medo do meu caminho. Frio aqui, eu tô levando a brusa, né? Vex, press, leva uma brusa debaixo do braço. Daí eu vou chegar lá, vou dar mais uma olhada no roteiro. E a turma diz que já tá entrando no... Sentando lá no palco. A hora que abrir a cortina, eu não sei o que vou fazer. Eu vou se virar. Eu vou dar um jeito. Gente do céu, tô indo agora. Eu vou me posicionar. Vem comigo, pra vocês verem. Como que é? Vai dar um escuridel, mas que eu não vejo. Vem, vem. Vem, pra vocês verem aqui. Ai. Vai, não. Vem. Vem aqui. Aqui, ó. Seja, deixa eu te cortar com o vídeo. Pim, ó. Pim, ó. Pim, ó. O que é isso? 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 Nossa, que delícia. Só ficamos meia hora lá. Daí nós chegamos lá. Um Moreno já veio conversar comigo, da Bahia. E dois da... Bolívia. Da Bolívia, conversar com o Éder. Ah, não precisa de celebridade. Casteliano. Mas eu tava entendendo tudo lá, que tava boa já. Ele estava limpo? Ele não estava limpo, né? Estava tudo chucho, mas... Pelo menos deram carinho pra nós, né? Mais fácil dar banho no homem do que... Gente, mas não fiquemos com ele. Mas assim, o Moreno me abraçou, me conversou comigo, me deu atenção. Eu disse que era fazendeiro. Veio da fazenda. Mas é tudo mentira. Tava tentando engambelar nós. E o Éder lá com os dois bolivianos. Mas tava uma delícia, gente. Tomei até a cerveja do boliviano. Aí hoje eu acordei com uma leve dor de cabeça, porque eu misturei. Não posso misturar. Só ganhei com certeza. Não pode misturar bebida, né? Perdão por não ter filmado mais coisas pra vocês. Era pra filmar o camarim. Mas eu filmo o camarim hoje lá em São José dos Campos. O Éder filmou um pouquinho lá. Eu devia ter feito um tour, né? Mas sorte que o Éder me ajudou. Porque se fosse eu, eu tinha esquecido. É que eu tava muito nervoso. Tô nervoso hoje também. Acordei, tô... Passei a noite inteira sonhando que tava no palco. Parece delirando, sabe? Muito obrigado por acompanhar. Muito obrigado pelo carinho. E hoje tem mais, viu? Hoje tem mais. Se eu terminar de tomar meu café aqui, você não vai ficar conversando, querido. Daqui a pouco é hora da janta, não come nada. . . . Tchau, tchau.